Nós vamos falar agora mais uma vez a respeito do trabalho da polícia. Chegam aqui as imagens dos homens presos lá na cidade de Uruçuí. O trabalho é feito pelos policiais, policiais militares, lá na cidade de Floriano, perdão. São homens acusados de roubarem pneus de caminhões. Aí as imagens que acabam de chegar aqui na TV Cidade Verde, eles teriam roubado cerca de 36 pneus. Uma carga avaliada em 120 mil reais. As investigações apenas começaram, as imagens acabam de chegar lá na cidade de Floriano. Mostram aí os acusados. E a polícia já sabe que esse grupo tem uma ligação com criminosos em Sergipe. E que eles faziam a comunicação através de rádios, especialmente montados para essa interligação, para o cometimento do crime. Detalhes no Notícia da Manhã, a partir das 7 horas da manhã.